Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu vim aqui pra trazer uma novidade em comemoração que esse mês aqui é o mês que eu ouvi dizer, né? Que é o mês da vitamina C. Olha que coisa boa. Tô assim porque tá friozinho, tá um frio da gota. Olha gente, comprei esse negocinho, olha que bonitinho, pra fazer meus, né? Quando eu vou fazer meus vídeos de skincare mesmo. Hoje eu vim trazer, hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo um pouquinho meio longo porque são etapas, né? Que eu vou ter que seguir pra mostrar pra vocês o cuidado de skincare de um produto que é revolucionário no mercado, que tá... Muitas pessoas já me pediram Ed, faz vídeo desse produto, faz vídeo desse produto. Por fim, aqui estamos nós, vou mostrá-los. Tcharam! São... É um lançamento, né? Da linha da Paiô. Quero dizer, já no começo do vídeo, lembrando que as pessoas falam, ah, a Paiô paga você... Não, gente, todos os vídeos que eu faço são vídeos voluntários, a qual eu pego o produto, compro o produto e acabo fazendo vídeo da minha experiência, do que eu tô usando, se tô gostando, se pra mim tá sendo bom, se tá servindo de alguma coisa, tá? Então, assim, nenhuma marca me paga pra fazer vídeo, tá? Então, assim... E já quero pedir também pra que você deixe o joinha, compartilhe, ajuda, me segue aí, porque isso, né? Faz com que a gente tenha cada vez mais ânimo em trazer conteúdos novos, ainda mais a gente que tá começando agora, tipo assim, na parte de trazer conteúdos pra vocês, né? E a gente que é os youtubers mais novo, assim, na área. Bom, vou falar aqui pra vocês, olha só que coisa fina. Gente, isso aqui é um luxo que vocês não fazem ideia. Ed, o que que é isso? Máscara facial de vitamina C da Paiô, renovação celular, ela promete uniformização do tom da pele, clinicamente, dermatologicamente testado. Está lacrado. Vou abrir pra vocês verem. Nossa, e vem bem lacrado mesmo, né? Vamos ver. Uh! Que sucesso! Gente, arraso, hein? Ed, me explica o que que é isso. Gente, isso daqui não são mais nada menos que ampolas, que são algumas ampolinhas, né? Vou explicar primeiro o processo, como que funciona, vou demonstrar no meu rosto pra vocês entenderem. Esse daqui primeiro, ele é um esfoliante facial, né? Ele vem com um esfoliante, como que se fosse um peeling facial. Em segundo lugar, a gente tem essa cápsula mais laranja, que é uma cápsula de vitamina C efervescente, concentrada. O interessante que eu já pesquisei sobre o produto é, esse aqui ele é um esfoliante, vamos pegar aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Gente, vou dobrar a caixa aqui, tá? Ó, dobrei. Vou mostrar pra vocês, vou retirar do negócio aqui, vocês vão ver que são ampolinhas. Olha lá. Tá vendo? Ui, até caiu aqui. São assim, ó. Deixa eu pegar duas aqui, que vai ficar mais fácil. Olha lá como que elas são. São realmente ampolas, né? Vamos começar o processo, que eu gosto é de começar o processo. Primeiramente, o que que a gente faz? Essa aqui é uma ampola esfoliante. Você quebra aqui, ó. Ai. Ó, quebrei. Quebrei a ampola. Aqui tá um buraquinho. Então, a gente vai começar o quê? Passar ela sobre a pele. Olha lá. É assim que vai. E passa aqui por toda a pele, gente. Pode passar, ó. Sem medo. Tô mostrando pra vocês como que o negócio funciona. Ai, mas essa ampola é difícil de sair o buraco, ficou muito pequeno. Ó. Aqui. E vamos nós. Será que eu tirei tudo? Ai, não quero desperdiçar um pouquinho de produto. Tem que sair tudo. Gente, sai meio ruim. Ui, caiu. E vamos começar. Ele é um esfoliante. Que ele vai retirar todas as células mortas da nossa pele, tá? Esfolia muito bem. Como vocês podem perceber, eu tenho rosaça. Minha pele tá começando a ficar já avermelhadinha. Porque a minha pele é rosa. Ó, eu trouxe um negócio rosa já pra combinar comigo. E vamos lá. Esfolia muito bem. Gente, vou mostrar pra vocês a realidade, tá? Sem truque, sem ficar com muita edição. Como eu já falei pra vocês, eu tenho preguiça de ficar editando, fazendo muita coiseira. Ai, que preguiça que me dá com isso. Eu gosto de mostrar a realidade. Tipo assim, o dia a dia, entendeu? E também o tempo que você leva, né? Pra fazer todo esse processo. Isso eu leio muito bem a pele, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu não sei se a câmera tá ajudando, se vocês conseguem ver. Ele contém umas esferas bem fininhas. Não são esferas tão agressivas, não. Não vai achando que isso aqui vai ter esfera agressiva, porque não vai, não. Mas você sente muito bem esfoliando a sua pele, tá? Vou lá lavar e já venho mostrar pra vocês. Depois a gente vai fazer o segundo processo da aplicação da máscara. Gente, lavei o rosto. A pele em si já ficou muito macia. Olha, é importante que você retire todas as esferas, tá? Limpe muito bem, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o que o produto promete. Eu vou, igual eu falei pra vocês, eu não sou de ficar inventando firulas. Lembrando, gente, que funciona assim, ó. Eu fiz esse processo hoje. Ok. Tá aqui a ampolinha que eu usei do esfoliante. Agora eu vou passar essa daqui, que é a laranjinha, que ela contém vitamina C. Agora me sobrou duas, certo? Só daqui 15 dias que eu vou utilizar as outras duas. Isso aqui é um processo que você faz de 15 em 15 dias. Então, resumindo, uma caixinha dessa daqui dá pra um mês. Você vai ter uma caixinha que vai dar pra um mês pra você fazer ali o seu skincare. Tá? Eu vou até deixar, ó, bonitinho. Vou colocar lá dentro da caixinha de novo. Tá? Gente, eu falo assim, a gente que gosta de cuidados de pele e tudo, eu acho isso muito interessante porque realmente é um tratamento pra nossa pele. Olha lá, ó. Ficou as outras duas, tá? Dentro da caixinha. Vou guardar a caixinha. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o produto que ele promete. Kit peeling, revitalizante, máscara efervescente Paiu. Promete renovação celular, pele mais jovem, efeito firmador, reduz poros, pele luminosa. Uma vez aberta a ampola, utilizar em uma única aplicação, tá, gente? Abriu a ampola, não vai querer guardar ela aberta pra aplicar no outro dia porque não vai rolar. Então, resumindo. Agora vamos pro mais divertido. Gente, essa daqui, ela é uma cápsula de vitamina C efervescente. Gente, quebrou. Essa ficou bem certinha. O que fala? Que hora que... Ela é laranjinha, certo? Você vê que eu vou passar lá sobre a minha pele e ela vai começar a ferver no rosto que nem sonrisal. Sabe quando você passa um sonrisal? Gente, eu queria que vocês pudessem sentir o toque desse negócio. Ela vai começar a borbulhar na minha pele aqui. Vamos ver se realmente funciona, né? Passa em todo o rosto. Em todo o rosto, ó. Eu vou pegar aqui e vou colocar na minha mão. Gente, a ampola é dura. Ó. Gente, olha lá. Gente, olha a cor da ampola. Olha a cor que tu quer editar isso aqui. Olha que da hora, tá borbulhando. Gente, olha isso. Vocês estão vendo aqui, tá borbulhando? Eu não sei se... Olha isso aqui. Tá fervendo no meu rosto o negócio. Tipo assim, fervendo não. Não a sensação de queimado, mas tipo assim, tá borbulhando, sabe? Tô se sentindo... Ó, escutem. Meio que uma espuma se levantou na minha pele aqui. E... Vamos lá... Para o... Passar aqui, ó. Por todo o rosto. Tá? Isso aqui é uma máscara de vitamina C. Não vou desperdiçar nenhum pingo desse negócio. Porque... Gente, isso aqui vale... Ouro. Olha... Gente, que da hora. Olha. Gente, vocês viram a cor da ampola? Olha aqui. Olha como tu ficou. Olha a cor que ela é. Laranjinha. Você passou... Nossa, até meu... Olha que meu dedo. Até onde eu passei no meu dedo, tá... Fervendo. Nossa, eu tô sentindo como se tivesse realmente, tipo assim... No rosto. Gente, é muito da hora. Olha isso aqui. Não sei se vocês estão vendo aí na... Aí na... Se a luz tá acendo... Olha. Eu tô escutando ferver. Sabe... Gente, a mesma sensação que você pega um sonrisal e... Sabe quando você coloca na água e ele começa a ferver? Mesma coisa. Bom. Isso daqui, gente... Ele é uma máscara efervescente de vitamina C. Esse processo... Ele faz com que a nossa pele rejuvenesça. Com que a gente tenha uma pele mais uniforme. Todo mundo sabe da vitamina C, que ele é um poderoso antioxidante. Lembrando que... Eu vou ficar com esse produto na minha pele agora, Gino, por 15 minutos. Então eu vou dar uma pausa. E depois eu vou voltar pra vocês verem o resultado e como eu vou finalizar isso aqui. Tá? Ela é uma máscara efervescente... Gente, tá fervendo, literalmente. Eu tô sentindo... Sabe bolinhas? Tipo... Parecendo que tem bolinhas estourando. E eu tô vendo que tá levantando uma espuma mesmo. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver? Olha. Ai, que da hora. Parece que eu sinto umas pinicadinhas. É da hora isso aqui. Eu gosto dessas coisas assim, novidade, né? Pra trazer. E já fazia uns tempinhos já que eu queria fazer. Isso aqui é o complemento, gente, da vitamina C nova, tá? Então se você é uma pessoa que gosta de novidades, quem quer, pra tratar da tua pele, cuidar da tua pele... Olha. Agora vocês conseguem ver com mais praticidade, tá vendo? Gente, realmente tá levantando uma espuma no meu rosto. Então assim, meu... Super, mega, ultra, top. Vou ficar com esse produto agindo por mais de 10 minutos. E depois eu venho aqui, eu vou lavar o rosto. E vou finalizar, como de costume, pra que vocês possam ver como que vai ser o resultado final. Lembrando que eu tô sentindo a minha pele borbulhar aqui. Então assim, meu... Muito da hora, ó. Utilizei a ampolinha toda. Sobrou um tiquinho ainda, porque a ampola é dura pra chuchu. Tipo, né? Você tem que botar força ali pra sair. Mas vou deixar aqui agindo enquanto isso. Já já eu volto pra mostrar pra vocês como que tá o resultado. Oi, gente. Voltei. Depois do tempo de espera. Gente, eu queria que vocês pudessem sentir a maciez que ficou a minha pele. Gente, sem mentira. Olha isso. Olha isso. A maciez. Olha os poros. Nenhum... Gente, parece que ela diminuiu até as poros. Vou mostrar pra vocês agora o processo de finalização desse tratamento. Lembrando que, igual eu falei pra vocês, gente. O tratamento de skincare, ele é muito importante pra gente que trabalha a semana inteira. Que tem que lidar com maquiagem. Que tem que lidar com um monte de coisa. Que passa um monte de coisa. Então, tira uma vez na sua semana. Pra você fazer esse skincare. Pra você cuidar da tua pele. Eu sempre tenho o costume de falar no meu serviço. No lugar onde eu atendo. Que eu trabalho em outras lojas também. Eu trabalho... Não é só numa loja fixa que eu fico. Eu sempre falo assim que o tratamento preventivo. Ele é a melhor coisa pra quem realmente quer cuidar da pele. Porque não adianta a gente querer cuidar da pele depois que a ruga ou a olheira ou seja lá o que for apareceu. Não. Você tem que cuidar da sua pele antes que isso tudo apareça. Tá? Vou finalizar minha pele aqui com o filtro solar. Inclusive também tô utilizando da Paiô Novo. Tá? Aqui ó. Maravilhoso. Tem a resenha desse filtro aqui no canal. Ó. Ele é líquido. Parece uma água. Olha só. Escorre. Gosto bastante dele por conta que a pele não fica branca. Não fica esbranquiçada. Ele deixa a pele muito gostosa também. Ele contém a niacinamídia, polissacarídeo, vitamina E. Então assim. Além dele proteger a minha pele do sol. Protege contra a luz azul e luz do celular. É hipoalergênico. Não comedogênico. Tá? E assim gente. Igual falei. No meu canal tem vídeo de outros também. Outros produtodermos. Como neutrogina. Nivea. Também dá uma conferida lá que vocês vão gostar. Mas eu devo confessar que esse daqui ganhou o meu coração. Então assim. Meu. Vou fazer daqui 15 dias de novo? Óbvio que vou. Nossa. Eu amei o resultado. Ó. Mais filtro. Um pouquinho mais de filtro solar. Gente. Ele parece uma água. Olha isso. Escorre ó. Mas na pele ele fica maravilhoso. Maravilhoso. Finaliza sempre gente com o filtro solar. Tá? Filtro solar é importante. É importantíssimo. Pra quem gosta de cuidados faciais. É igual falei pra vocês também. Tô fazendo sem edição nenhuma. Sem ficar. Ai. Tá mexendo no infilto. Tá tratando o vídeo. Não. Tô tratando por ter nenhuma. Não gosto de ficar com muita. Eu gosto de mostrar a realidade. Sabe? Tipo assim. O que realmente é. Não o que. Tem gente que fala. Que. Eu vejo hoje em dia muitos youtubers. Né. Que eles gostam de dar aquela mexida no vídeo. Eu mesmo que se tipo assim. Nossa. Tem 10 milhões de seguidores. Mas eu jamais vou mudar a minha forma de fazer vídeo. Eu acho que é a naturalidade. Que faz com que realmente chame a atenção. Finalizei todo o processo. O que eu tenho a dizer sobre o produto? Está aprovado? Está mega aprovado. Inclusive essa semana também vai ter mais resenha de produtos aqui. Eu falei pra vocês que eu sou uma pessoa que eu gosto de testar o produto primeiro. Pra depois falar alguma coisa sobre ele. Não adianta nada a gente testar um produto e já achar que tipo assim. Nossa. Vai fazer milagre. Não. Mas produtos como esse que são produtos que é. Vocês. Gente. Eu queria que vocês pudessem sentir o toque da pele. Como que está a minha pele? A sensação. Parece que eu estou passando a mão. Sabe naqueles carpete de veludo? Exatamente. Aquilo. Super aprovadíssimo. Comprem. Preços. Vamos falar sobre preços. Gente. Eu não achei ele um produto caro não. Viu? Tipo assim. Pra durar um mês. O negócio até. E um tratamento tão eficaz assim. Ele está em torno de uns 45. 50 reais. Mas varia bastante o local onde você for comprar. Normalmente farmácia, shopping acaba sendo mais caro. Porque eles. Né. Shopping. Shopping é tudo mais caro. Shopping, farmácia é tudo mais caro. Mas tem algumas perfumarias importadas também que acaba vendendo. Inclusive a marca Paiô é uma marca muito renomada no mercado. Vale a pena? Com certeza vale. É um dinheiro bem investido. E eu sempre falo que quando a gente cuida do nosso rosto. A gente trata do nosso rosto. A gente com o passar do tempo. A gente acaba. Você está tendo um bom humor. Você está tendo... Você se revigora. Então cuide-se. Ame-se. Não use qualquer coisa no seu rosto pela madrugada. Porque tem gente que acaba usando coisinhas. Tipo vai lá no negócio. Compra aquele trem de 1,50 e passa na cara. E acha que vai fazer milagre. Não gente. Se um produto que tem um teste clínico. Dermatológico. Toda aquela coisa toda. Ainda a gente passa. Você vê que é aquele resultado maravilhoso. Mas não é como uma cirurgia plástica. Você acha que um negócio de 1 real vai resolver alguma coisa? Não vai resolver. Pelo amor de Deus. Então. Compre. Use. Que você vai amar. Lembrando sempre que quando você for fazer aqui. Lembre-se que eu mostrei. Primeiro você vai vir com a esfoliação. Esfolie bem. Depois vem com a cápsula de vitamina C efervescente. Depois finalize com o seu filtro solar favorito. O meu está sendo esse daqui no momento. Porque eu tenho pele oleosa. E pele oleosa não. Sei lá. Eu sempre fui meio traumatizado com filtros solares por conta disso. Porque deixa a minha pele oleosa. E esse aqui. Ele é bem fluido. Escuta. Está vendo? Ele é bem fluido. Então. Tipo assim. A pele está absorvendo muito rápido. Ó. Já. Tipo. Não tem sensação de nada. Está vendo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão enorme. Usem o produto. Vale muito a pena. Ele é o complemento da vitamina C. Tem a vitamina C em resenha aqui. Inclusive. Ah Ed. Posso usar esse produto e passar a vitamina C por cima? Pode. Pode. Finalizar o tratamento com a vitamina C. Não tenho ela aqui. Porque eu já utilizei todo o produto. Né. Mas eu finalizei com o filtro solar. Porque realmente também deixa a minha pele maravilhosa. E o produto em si é sensacional. Um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouco extenso? É. Mas é um vídeo que demonstra muito bem o produto. Como ele funciona. E a sua eficácia. Tá bom? Um grande beijo. Uma semana maravilhosa. E logo logo a gente vai ter mais novidade aqui. De produtos da Hermoskin. Para vocês cuidar da pele. Deixar a pele de vocês sempre bonita. Um beijão no coração. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.